O que é o amor? Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Tá bonito Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Valeu! Dois grandes talentos da música sertaneja César Menotti e Fabiano Um abraço Tchau, tchau.